Mas vamos lá Aqui é gramática Basicamente o que entra no parênteses Só que aí vai ser Um conteúdo mais gramatical Nesse caso, partículas Essa é a frase do sensei Só ramen wa oishi desu né Já tá perfeita a frase Só desu né Então, nihon todo mundo sabe Nem precisa de furigana Da leiturinha em cima Então, nihon ga ramen wa oishi desu ka? Desu né Nihon wo ramen wa oishi 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 desu né Omoshiroi, omoshiroi Hai Ó, o pessoal já tá respondendo aqui na fúria também O louco Gabriel botou Nihon ga Então a gente tem a Biancação No ga no no Ga no Tá mais ou menos o pessoal indo mais pro yon né Nihon no ramen Nihon no ramen Nihon no ramen Qual o sentido de Nihon no ramen Nihon no ramen Seria o ramen do Japão Hai Hai Nihon no ramen É, faz sentido né Wa oishi É gostoso né Exatamente Hai Se falasse Nihon wo ramen wa oishi Ramen Seria algo na direção do Japão Agora tem que pensar Nihon wo ramen Não sei Hai Mas é ramen wa oishi É gostoso O 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 É esse aí Dá nada pra traduzir Esse aí Hai É Com o tem que ter um verbo de ação né Que a gente faz algo com o Nihon Ele seria o objeto Direto do verbo Hai Aqui tá descrevendo né Falando que é gostoso Então não tem nada a ver E o ga Hum Hum Só desse né Hai Se o ga Tivesse no lugar do ramen Faria sentido né Ham Oishi Beleza né Mas falar Nihon ga ramen Wa oishi Não Aí não dá É Falando que o O Nihon O Nihon O ramen É gostoso É O que é gostoso O ramen Ou o Nihon Nessa frase Daria a entender que Sobre o ramen O Japão é gostoso Sim Sim A gente diz mais ou menos isso Sobre o ramen O Japão é gostoso Sim Nihon ga oishi Ramen Nihon ga oishi Nunca experimentei Nihon Então Não Mentira Até que faz sentido Sim essa frase Até que faz sentido Hai Ramen O Nihon ga oishi Não até que faz sentido Porque Eu precisaria de entender Que é o ramen Do Japão No final das contas O sentido é meio parecido Mas Não tá gente Isso aqui nunca vai entrar Porque isso aqui não é A ordem natural da frase Você nunca vai ver Alguém falando Ramen Nihon ga oishi Não existe O Japão é um ótimo ramen É Não Estranho Opa Bom Então é o no No Nihon no ramen O ramen Depois temos este E aí Outro D aqui Made Taxi D Esse daqui Não precisa nem muito Do início Da frase Se você souber O que normalmente Vem com Seini Hyakuen Você consegue acertar Tranquilo Esse daqui Sim É Esse aqui É um valor De dinheiro N É o iene Então De taxi 1200 Não importa pra onde Mas fala que é Eki made Aí É Ele fala que é 1200 Mas não é exatamente 1200 Ele quer falar que é 1200 Gurai Nado Goro Ou mo O O O pessoal também já está respondendo aqui O Iti Voudi Voudi Iti 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 Itishuti Pararam Des Pararam Des Ai Pararam 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 Des Você fala Pararam Pararam Ai Pararam Des Ai Esse aqui Tem uma aula No nosso curso Do N5 Tem uma aula Explicando sobre A diferença De Dois aqui Que são muito parecidos Verdade É Basicamente Quer dizer que é Em torno de 1200 Ienes Até a Equipe De taxi Bom Eu já estou falando De um Sim Então a gente pode dar a resposta O pessoal está respondendo Tudo Então a resposta é ICHIBA ICHIBA GURAI 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 Poderia ser Poderia não O pessoal poderia Confundir com O que a Cadê A Hyeonjin falou GURAI GURAI O GURAI É mais fácil De lembrar Que GURAI É com horário Você vai usar Com horário GURAI Com outras coisas GURAI Com outras coisas Lá pelas Três da tarde SANJI GURAI SANJI GURAI Fica estranho SANJI KAN GURAI SANJI KAN GURAI Beleza Que aí é Período De três horas É Então SANJI GURAI GURAI Na aula eu falo Lembra do GURAI 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 Não tinha um É um É um japonês Que Não sei se fundou O JUDO Acho que é o JUDO É o JUDO É o JUDO Acho que é o JIGURAI É o JIGURAI 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 Eu também lembro JIGURAI Lembro do JIGURAI 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 aí é de cangurai digolô aí não aí não eu não tinha pensado nisso eu não tinha pensado nisso digolô 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 meu Deus, deixa eu ver é o digolôkana aqui, o judoca caramba, digolô digolôkana tiozinho velhaça, quer dizer ele morreu em 1938 mil do céu velhaça ele nasceu em 1860, cara ele foi fundador da arte marcial judô eu lembro que meu pai falava desse tal digolôkana aí eu sempre fiquei com isso de digolô cano, nossa gente do céu então gurai é pra quantidades mais ou menos 1200 ienes ou mais ou menos 3 horas aí o gorô é um um momento assim lá pra uma da tarde lá pro dia 5 aí é gorô é uma data fixa um horário fixo e o nado o que é o nado o nado até responderam aqui já nos comentários cadê? quem que tinha respondido aqui? aqui ó a gente tinha mandado aqui ó acho que é etc exatamente o nado funciona muito como etc só que ele tem uma restrição assim como o português a gente não usa etc muito com frases a gente vai no japonês a gente vai usar o nado só com substantivos tá embora tenha alguns jeitos de você fazer usar com verbos mas não vem ao caso então até a estação de táxi ou de ônibus né táxi na do pode falar assim táxi esses outros transportes né é tantos reais ienes e o moa não faz sentido nenhum né todos né hai é também né eu também então de táxi 1200 ienes também hai não então gurai ou gurô ficaria entre esses dois aí lembrar que gurai é de gurô e não de gurão ai gente eu nunca vou conseguir ai não dá mais a gente sai daqui